Oi gente, estou aqui mais uma vez, meu nome é Everton Bezerra e vou falar pra vocês hoje sobre o meu intercâmbio na África do Sul que aconteceu em maio, mas logo depois da vinheta Bom, primeiramente é como eu escolhi De novo Primeiramente, por que eu escolhi a África do Sul? Eu havia terminado a faculdade em dezembro e aí a minha amiga da minha sala já estava com tudo preparado para viajar para a África do Sul e me contou por que ela escolheu Ela, lógico, me convenceu e aí eu fui atrás pesquisar também Gostei, amei de tudo que eu pesquisei e falei, também vou Aí fui na agência, conversei com a mulher e deu tudo certo A gente resolveu tudo lá na hora Referente às documentações, a África do Sul não precisa de visto Então isso já é muito bom, porque assim, é um dinheiro a menos que você economiza E tempo também, para quem quer viajar rápido Chegando lá, você explica que você vai para a África do Sul, não precisa de visto, claro A não ser que você fique há mais de três meses Porque aí você precisa do visto Mas caso for um intercâmbio, menos que isso Tranquilo, você ir só com o passaporte Então isso é muito bom As documentações da agência é só um kit que eles montam para você Não se perder no aeroporto Então tem informações da sua host family Informações da passagem, do aeroporto Onde fica, os lugares que despacham mala O seu passaporte também fica incluso nesse kit Para caso você seja pego por alguém de algum segurança Você tem tudo na mão para entregar para ele, sabe? Então não tem nem preocupação de você saber falar o idioma Lá na África do Sul é inglês Então se você não souber, tiver inglês básico Também não se preocupe Porque chegando lá, você não tem muito o que falar Antes de entrar no país É só você mostrar a papelada que você já está dentro praticamente Eu fui fazer um curso intensivo de inglês Eu fui com um inglês intermediário E aí chegando lá, você faz um teste e tal Eu fui pela escola AC Language Que é uma escola bem reconhecida Tanto na África do Sul como em outros países também E eu fui pela agência STP Intercâmbio Que é uma agência também bastante conhecida Chegando lá na África do Sul Eu fiquei em uma host family O que é isso? É a família que vai te hospedar durante o tempo que você ficar no país Alocado Então eu fiquei com uma senhora Ela era casada, mas infelizmente o marido dela havia morrido na época Fazia uns três meses mais ou menos Antes de eu chegar A casa era enorme Gente, a casa era gigante Tinha piscina, tinha uns sete quartos Tinha um cachorro lindo, maravilhoso Tinha... Enfim, a casa era uma mansão assim gigante, sabe? Surreal Ficava no pé de uma montanha Que é a montanha mais famosa da África do Sul Que é a Table Mountain Que é uma montanha gigante Tipo, tem mais de 3.500 pés de altura É gigante, surreal Inclusive eu escalei ela E foi muito da hora E falando já, aproveitando sobre os passeios Além dessa montanha que eu escalei Eu fiz também o safari O safari é aquele lugar que você vai com os carrinhos, sabe? E aí você fica vendo os animais no habitat natural Aí tem o famoso Big Five Que é o leão O elefante, enfim Esses animais que são os animais mais selvagens E eu consegui ver os cinco desses E foi surreal Maravilhoso, sério Eu recomendo muito essa experiência Além disso, uma outra experiência que eu vivi lá também Foi o trabalho voluntário Que eu fiz pela escola Que eu estudei lá E o trabalho voluntário Você vai pra um bairro carente Com um monte de criancinhas carentes E aí você distribui comida Você brinca com elas Faz passeios pelo bairro É uma experiência gigante, gente Gigante E se você não souber muito inglês Também nem se preocupa Porque vai ter muitos professores lá com você Que vai poder te ajudar O país, ele é um país muito lindo Muito lindo e muito rico Diferente do que todo mundo fala O que eu mais ouvia era Nossa, África do Sul Por que você escolheu esse país? É muito pobre Que não sei o que Gente, é totalmente diferente Do que todo mundo fala Claro, tem as suas peculiaridades Como o Brasil Mas é um país rico em pessoas Sabe? As pessoas, elas são receptivas Elas são maravilhosas Elas te atendem Elas te ensinam Uma coisa que eu senti De muita diferença aqui do Brasil É que Quando você ver Alguém falando inglês errado Você acaba assim Tipo, hum... Tá, assim Você acaba até mesmo zoando a pessoa Por ela não saber falar Lá é totalmente diferente Eles te pegam Sentam com você E te ensinam o correto Então assim Lá você destrava o seu inglês total Referente ao dinheiro Lá se chama Renz É um dinheiro local É pouco valorizado A nossa moeda é mais cara Então na época que eu fui A cotação estava Um real nosso Era 0,37 deles Então nosso dinheiro valia muito mais É um país muito barato Pra você viajar Se você não tem muita grana E quer fazer intercâmbio E aprimorar o inglês Lá é o lugar ideal Além de ser um país barato É rico em pessoas Pessoas lindas Maravilhosas Que te atendem Que te acompanham Com tudo O país é lindo Tem muito passeio Então, gente É o lugar ideal Pra você viajar Sério Você vai aprender muito lá Juro pra vocês Que vocês vão adorar Bom, gente É isso Informações sobre o intercâmbio Ela é muito generalizada Então só muda mesmo Os lugares Sabe? As questões de documentações E tal Mas a experiência em si Ela é quase a mesma Você fica em host family Você conhece pessoas Você mora com estudantes Então essa é a experiência Pra qualquer país Que você for escolher Ficar em host family Espero que vocês tenham gostado do vídeo Me sigam nas redes sociais E se quiserem Que eu volte pra cá Comentem aí embaixo Comentem nas minhas redes sociais Nas redes sociais Do Festival Team Que aí eu volto pra falar com vocês Beijo Tchau